Primeiramente agradecendo imensamente a presença desses queridos amigos, desses seis queridos amigos que vão compartilhar esse simpósio, essa sessão livre comigo, novos juízes críticos sobre arquitetura e o espaço urbano no Brasil colonial. Essa sessão livre é uma iniciativa, na verdade, desse grupo de pesquisa bem jovem, bem novo, ainda muito pouco atuante, que a gente criou em 2019, chamado Barroco Ibero-Americano Arquitetura e Cidade, o BIA. E uma das motivações que me levou a pensar nesse simpósio é um fato que tem me incomodado um pouco... Hoje em dia tem muito pouca gente no cenário brasileiro, na área de arquitetura e urbanismo, especificamente, que tem lidado com a questão do Barroco, a questão das discussões vinculadas à arquitetura colonial no geral, mas mais especificamente à questão do Barroco. Eu fiz uma pesquisa curiosa, eu notei que o único grupo de pesquisa do CNPq que tem nome Barroco em arquitetura e urbanismo é esse nosso, por exemplo. E todos nós, geralmente, quando a gente apresenta temas vinculados a essa área, a essas questões, não só do Barroco, mas muitas vezes também da arquitetura colonial, mas mais especificamente do Barroco, a gente acaba apresentando esses trabalhos em eventos, em fóruns de história das artes, raramente em eventos de história da arquitetura e especificamente sobre isso a gente não tem. Então é uma oportunidade para a gente trocar algumas ideias, são todos pesquisadores, professores, pesquisadores proeminentes do tema do Barroco no Brasil e da arquitetura colonial e do urbanismo colonial da cidade colonial brasileira. Então é uma forma da gente poder trocar alguma ideia sobre isso. Acho que as seis apresentações são muitas, são bastante consonantes, desde uma abordagem teórica, poética sobre a questão da teatralidade, da expressão do Barroco como o grande teatro do mundo, que vai abrir essa nossa sessão livre, passando pela arquitetura religiosa, colonial, a partir da colaboração dos engenheiros militares, depois uma sequência de trabalhos que lidam com a relação do espaço urbano com a arquitetura religiosa ou a continuidade de uma forma de pensar e de promover e de constituir o espaço urbano típica do período colonial, do período barroco que se permanece, que procede, que persegue, que vai até o século XIX também. E isso exatamente. Então a gente tem temas que são consonantes e que eu acho que vai dar um debate muito interessante. Mas eu queria deixar bem claro como é que vai ser a dinâmica. Eu vou fazer a apresentação rapidinha aqui, vou explicar para vocês porquê e qual que é a ideia dessa apresentação na abertura da sessão. Depois cada um vai ter 15 minutos para falar, temos que ser bem rigorosos por conta do limite de tempo. E aí a gente tem aí 20 minutos, 15, 20 minutos para um pequeno debate, certo? Eu gostaria de puxar uma discussão antes da primeira apresentação que tem a ver com a temática e os interesses e as motivações do grupo BIA, barroco Ibero-Americano, que é um pouco uma interface que me mobiliza bastante e que eu acho que a gente tem que trazer mais para a discussão no cenário brasileiro, sobre uma relação, uma interface entre a produção da arquitetura e da cidade na América Hispânica e no Brasil colonial. O que eu quero falar para vocês rapidinho, mostrar uma coisa rapidinho, só dar uma ideia, é uma tese de que na América Hispânica, o espaço urbano, a paisagem urbana seria mais regida por uma motivação de Estado, apesar de que a igreja tem uma participação incrível e consegue, sob um certo aspecto, deconstruir um pouco isso. E na América Portuguesa, aí parodiando, aí, sob um certo aspecto, me referindo até às teses, às colocações de Murilo Marques, a igreja comanda mais a construção, desenvolvimento urbano da paisagem urbana no Brasil colonial. Então, o que eu queria mostrar aqui um pouco da América Hispânica, porque todo mundo que vai trabalhar agora, todo mundo que vai discutir a questão do barroco, vai acabar esbarrando nessa questão da relação da arquitetura religiosa, muitas vezes, com o espaço urbano. Pelo menos quatro trabalhos lidam diretamente com isso. Dois trabalhos tangenciam isso, o primeiro e o penúltimo tangenciam um pouco isso, sob um certo aspecto. Então, eu queria rapidinho mostrar essa questão de como a paisagem urbana, a construção da paisagem urbana na América Hispânica é mais comandada por uma razão de Estado do que da igreja. Não que o Estado não esteja presente na América Portuguesa, também está, mas na América Hispânica isso é determinante. O que é interessante, uma reflexão, esse papel do Estado da igreja na configuração da paisagem urbana colonial, cidades hispano-americanas versus núcleos urbanos no uso brasileiro. Então, todo mundo sabe da grande tradição tipológica da cidade regular hispânica-americana, domínio do Estado na cooperação da paisagem urbana hispano-americana, plano regular. É impressionante como que até 1573 existiam mais de 200 cidades fundadas na América Hispânica e a grande maioria seguindo um plano obcecadamente regular, que é uma ordem de Estado, mas muito mais regular que qualquer ideia de plano regular que o Brasil teve pelo menos até o século XVIII. Ou seja, é interessante quando você conversa com um hispano-americano, a ideia que ele tem de cidade é a quadrícula, é uma cidade em quadrícula ou em grelha. Então, a gente vê Veracruz, a cidade do México, que é feita em cima da antiga Tenochtitlã, Puebla, a obsessão pela ordem, pela regularidade, que vai tomando forma e vai se tornando cada vez mais obsessiva com o passar dos anos. A gente vê aqui Guarraca, todas fundadas no século XVI, na casa do México, todas as anteriores, a 1550, a quadrícula perfeita, que evolui aí a Guarraca também. Uma cidade como Tcholula, que hoje está bem maior do que isso, você vê a quadrícula implantada sem nem sequer a cidade ter densificado, sendo que Tcholula é uma cidade também feita em cima de uma sobreposição, de um assentamento pré-hispânico e tal. Lima, no Peru. Ou seja, tudo bem, Salvador tem um plano regular, São Luís tem um plano, mas não chega aos pés da obsessão da regularidade, que é uma questão de Estado, que acaba determinando grande parte da configuração da paisagem urbana dessas cidades. Aí é Buenos Aires, Mendoza, aí é San Juan de la Fronteira, que aí, quando a regularidade se torna obcecada, é a cidade quadrada, dividida em quadrícula, com, no caso, 5x5, o famoso dameiro, cuja supressão da praça central é a praça maior, é a praça principal da cidade. Aqui está a Lavera de Madrid, que é 7x7, são 49 quadras, uma regularidade obsessiva. E essa paisagem urbana, que, no meu juízo, apesar de ser planificada, não é tão afeita ao efeito barroco, ela inibe o efeito barroco justamente por essa tirania da quadrícula do Estado nesse sentido. Aqui é Guarraca, aqui é Lima, a gente pode ver, aqui é a cidade do México, a Cayetacuba, que é uma via, na verdade, de origem pré-hispânica, a mesma Cayetacuba. Aqui, mesmo nas pequenas cidades, Vila de Leiva, na Colômbia, a ordem, a regularidade, a quadrícula, ela impera absoluta, continua imperando. Ou num pueblo de índios, como Isamalo, no México, a quadrícula continua imperando. E aí o que acontece? Você tem grandes espaços, grandes espaços de expressão da cidade hispano-americana, é a Praça Maior, que é um espaço concêntrico, que é uma cidade monocêntrica, que é o espaço do poder secular, onde está a matriz ou a catedral, o espaço do governo da cidade, o governo da governação, o governo do vice-reinado, que absorve tudo, mas que também é comandado por essa ordem de Estado. A gente está vendo aqui Vila de Leiva, a imensa plaça maior, num cenário tão pequeno, onde a igrejinha matriz fica lá perdida, muito pouca expressão naquela imensa estrutura comandada pelo Estado, por uma ordem de Estado. É tão diferente que nós vamos ver, em casos que vão ser apresentados aqui, por exemplo, no cenário brasileiro, no cenário nuso brasileiro, em que, no meu juízo, a igreja comanda mais do que o Estado, pelo menos até algumas iniciativas do século XVIII, de cidades regulares que são fundadas no século XVIII e no século XIX. Isso é Vila de Leiva, a imensa plaça maior de uma cidade tão pequena, de uma vila tão pequena, como a gente pode ver aqui. Aqui é Guarraca, a praça maior gigantesca, a catedral imensa do poder secular e tal, expressão do poder secular. Que é interessante que hoje, até hoje, em toda a cidade estômica americana, não é a plaça maior que tem a prefeitura, que tem a catedral, mas qualquer capital nacional é lá que está o governo de Estado, o governo do país. É assim no México, é assim no Peru, é assim na Colômbia, é assim no Equador, é assim e assim por diante. A importância que esse espaço tem, desse espaço concêntrico, monocêntrico da cidade tem e tal. Aqui a gente está vendo Bogotá, a mesma coisa, sempre a plaça maior com o seu poder secular, sua catedral e as estruturas de governo em volta. A cidade do México, a mais importante cidade fundada pelos espanhóis, capital do vice-reinado da Nova Nova Espanha, a gente vê aqui, nessa estrutura do Sócalo, da plaça maior com a catedral maior igreja das Américas, até há pouco tempo, a gente pode ver aí. É o palácio nacional, tudo feito em cima de estruturas pré-hispânicas antigas, a antiga Tenochtitlã. E é interessante, a gente está vendo uma imagem belíssima, que, para além da plaça maior, os árvores das igrejas dos fomentos são muito tímidos, porque são recortes feitos na quadrícula. Então, por exemplo, essa planta de Trujillo, no Peru, mostra muito bem isso, a plaça maior, hegemônica, com a sua catedral e pequenos recortes no tecido urbano, onde as igrejas timidamente se portam. Aqui é a plaça maior, a plaça de armas de Trujillo, no Peru, e as igrejinhas que ficam, na verdade, lá timidamente expostas naqueles recortes de quadrícula, tão diferente que vai acontecer no caso brasileiro. Essa é dos jesuítas, essa não me lembro qual é, não me lembro, mas são pequenos recortes no tecido urbano. A gente pode ver aqui em Arequipa, a igreja dos jesuítas da Companhia, aqui a igreja da Companhia Guarraca, por exemplo, essa, se não me engano, a Mercês, não tenho certeza, em Guarraca. Essa de São Domingos, em Guarraca, é uma exceção que tem um recorte um pouco maior, mas sempre são recortes tímidos, tão diferente que vai acontecer na América portuguesa. Isso em Guarraca, repare que nem a perspectiva é moldurada, a igrejinha está agregada no meio da quadrícula, literalmente. O caso clássico da igreja de São Francisco, em Lima, que é maravilhosa, espetacular, mas é um recorte pequeno no quarteirão. Como a gente vê aqui, a Companhia, em Morelia, a igreja de Santo Inácio, na cidade do México, esse conjunto, esse complexo e tal. Então, o que eu queria mostrar com essa apresentação, na verdade, é apenas abrir essa discussão sobre o que a gente pode depois prosseguir, quando todo mundo terminar de apresentar, sobre essa relação entre o império do Estado na América espanhola, na configuração da paisagem urbana, inclusive, ao lidar com a arquitetura religiosa, é a diferença que isso tem no mundo português, no mundo do uso brasileiro, especificamente. Então, agradeço. Isso só para apresentar e para a gente lançar uma questão que pode ser debatida a posteriori. Então, agora eu vou chamar para apresentar o professor Rodrigo Bastos, do Programa de Pós em Arquitetura da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu não vou apresentar mais o currículo, porque não vai dar tempo, porque a gente tem muitas apresentações. Ele vai apresentar o trabalho Arquitetura Barroca e o Teatro do Mundo. Meu xará, fique à vontade. Obrigado, Baeta. Todos me ouvem? Todos veem a tela? Agradeço ao Baeta, agradeço também a presença dos colegas com quem é sempre um prazer se encontrar e faz tempo que a gente não se encontra pessoalmente. É uma alegria a gente estar aqui dividindo essa mesa. Quero também cumprimentar os colegas que estão prestigiando a nossa discussão, o nosso debate aqui. E, então, agradecendo também a organização do encontro, acho que eu passo diretamente para as questões de conteúdo da fala, tentando situá-la nesse tempo tão exíguo que nós temos. Enfim, essa apresentação de hoje, ela nasce de um convite que me foi feito por uma grande amiga, a Rosana Brecha, que, no ano passado, começo do ano passado, nas preliminares de uma pandemia, na verdade, um pouco antes, ela me fez um convite para participar desse livro, A Casa da Ópera de Vila Rica, nos 250 anos do nosso famoso Teatrinho de Ouro Preto. E eu quis, então, contribuir para essa publicação com uma reflexão que acrescentasse à temática, que era a comemoração do Teatro de Ouro Preto, da Casa da Ópera. E, ao mesmo tempo, essa particularidade temática me ensejou a oportunidade de refletir sobre um tema que há muito tempo me inquietava, pelo menos desde 2001, a partir de quando eu começo a me dedicar ao chamado Barroco Mineiro e à história da arquitetura e da povoação dos brasileiros. Então, é claro que todos nós, especialistas ou não, que lidamos com essa arte, essa arquitetura dita barroca, de algum modo já se deparou com esse lugar comum, muito importante, que é imaginar que essa arquitetura ou essa arte, como o Baeta apresentou ali no início, se potencializa ou se efetiva, se materializa através de uma teatralidade. Em alguns momentos, a própria ideia de arte barroca vai ser substituída por uma questão de teatralidade ou designada como, essencialmente, uma arte teatral, uma arte dada à dramaticidade e à expressão do drama, ao potencial emotivo, à alta carga visual que essa arte, de algum modo, se vale. e eu não poderia deixar de iniciar mostrando imagens que, para nós, que muitos de nós aqui, inclusive, tem essa, ou essa origem, ou esse destino Minas Gerais, nós nos acostumamos muito a não só pensar a arte e a arquitetura, mas, durante muito tempo, no século XX, inclusive, a própria cenografia geográfica montanhosa de Minas, e também de alguns lugares do litoral, Paraty, Rio de Janeiro, Salvador. Ou seja, essa ideia da teatralidade é um lugar comum, sempre presente, permanente, uma metáfora muito útil, em muitos casos, para a gente pensar, seja como uma chave crítica, interpretativa, ou mesmo como uma chave historiográfica. e a minha contribuição aqui hoje vai ser, de algum modo, ultrapassar ou deixar um pouco de lado esses valores consagrados da ideia de teatralidade para definir ou para conceituar a arte barroca, que, para nós, historiadores, teve uma contribuição muito significativa, foi o trabalho do Orozco Dias, em 1969, ele publica El Teatro, Ilha Teatralidade del Barroco, e ele tem um esforço muito, muito importante concentrar ou sistematizar o que significaria essa potência teatral dessa arte. Então, como a gente já anunciou, ele valoriza os aspectos visuais, dramáticos, essa espécie de intercomunicação espacial entre o que é o suporte da obra e o espaço do espectador, e ele termina sistematizando ao dizer que o teatro é a verdadeira síntese de todas essas artes. E, de certo modo, isso ajuda a pensar muitas representações que a gente tem nesse período. reconhecendo a importância disso, mas se deparando com uma série de obras, matérias, publicações nesse mesmo tempo, a gente percebe que, mesmo em obras que não seriam denominadas barrocas, a ideia de teatro está sempre presente também. Então, desde obras enciclopédicas ou até obras que, no caso aqui de Ortelius, o primeiro Atlas Moderno, a edição Príncipes de 1570, que é ricamente ilustrada de mapas que teatralizam o território do Orbe, ou seja, que representam geograficamente o Orbe, até obras de outros caracteres, como, por exemplo, esse retrato com essa enciclopédia da vida composta em vários retratos que o Jean-Jacques Boassard apresenta e, no primeiro capítulo, ele, inclusive, vai ativar uma metáfora muito importante no mundo barroco que é a ideia da vânitas ao expor, expressar de algum modo que a vida humana não é nada mais do que um teatro das nossas misérias. Aqui, fortemente, tem essa essa conotação da vânitas como uma espécie de correção moral teológica também. Não só isso, mas o teatro também aqui está empregado como uma arte de demonstração ou de encenação, no caso de Giovanni Ferro, das empresas que eram estratégias artísticas muito interessantes e muito recorrentes às cortes europeias, as empresas eram obras que tinham uma síntese muito grande poética e também visual. Mas não só isso, teatro como uma espécie de possibilidade de retratar e representar as partes do corpo humano. Então, na verdade, o que ressalta nesse pequeno acervo de obras que eu coletei aqui, haveria mais, a ideia de teatro para esse mundo parece estar mais abrangente ou mais larga, mais amplamente compreendida do que essa capacidade de encenação teatral desse ponto de vista visual, dramática ou emotivo. Mas, e aí eu queria levantar três aspectos que, contemporaneamente a esse pensamento que vai do XVI até o XVIII, usa a ideia de teatro com uma potência que talvez fosse interessante para a gente interpretar e entender uma série de práticas artísticas daquele tempo. Então, eu gostaria de ativar aqui de imediato a etimologia da palavra teatron, ou seja, o teatro literalmente, através da sua etimologia, é uma máquina de encenação, é uma máquina ou um instrumento de fazer ver. E o que essas obras que eu acabei de mostrar, o teatro anatômico, o teatro do mundo, o teatro de empresas, na verdade, os livros são teatros, assim como as obras de arquitetura são teatros, assim como as obras de pintura são teatros, ou seja, são máquinas retórico-poéticas de fazer ver. E aí, uma coisa importante para esse mundo dito barroco se torna fundamental é o que é que se quer fazer ver. E aí, parafraseando a chamada do Baeta, certamente aqui estarão no centro dessa destinação o que é o poder do Estado e o poder da Igreja. E a gente vai continuar agora vendo outras imagens que vão ilustrar um pouco isso. eu trouxe essa imagem da obra do Júlio Camillo, L'Idea del Teatro, pensada em 1510 e publicada só postulamente em 1550. O Camillo aqui implica toda uma visão hermética neoplatônica para fazer um teatro do mundo, literalmente, são sete partes que correspondem aos sete corpos celestes conhecidos. O teatro é desenvolvido como uma espécie de arte da memória, uma arte mnemônica que, junto com a cabala e o hermetismo e a magia do século XVI, empreendem uma compreensão do que seria a criação do mundo. E, para além da ideia que estava ali na etimologia, eu queria ativar a tópica fundamental que, inclusive, intitula o nosso texto o Teatro Mundo, referenciando aqui a obra que consagra essa tópica na grande obra do Calderón de la Barca, El Gran Teatro del Mundo, que, por mais que seja publicada no XVII, ativa ou reedita uma toca que era antiquíssima. Está presente já, de algum modo, no Tineu de Platão, não com esses termos, mas essa ideia fundamental de que o mundo é um grande teatro que evidencia a ordem, o esplendor, a magnificência divina e que se constitui, portanto, como uma espécie de modelo doutrinário, um modelo mimético, é o que fundamenta todas essas ideias de expressão ou de encenação que a gente vê até aqui. E, nesse mundo dito barroco, a mimesis é central para compreender tudo, se torna, então, importante que a gente ative não só a etimologia, mas também os usos da tópica e aí é muito curioso perceber como nesses primeiros versos do Calderon, está colocada que essa compostura que é a arquitetura inferior criada pelos homens ou mesmo a arquitetura do mundo terreno, tem uma compreensão neoplatônica aqui, que deve imitar ou usurpar o reflexo de esplendor que está nesse mundo estelar, nesse mundo supralunar. Então, mesmo imitando esse cosmo, essa natureza, essa máquina do mundo, essa arquitetura inferior vai ser não mais do que um céu humano de caducas flores. Isso ativa e vai estar presente também em todo o poema do Calderon essa ideia da vanitas para enunciar não apenas a validade da doutrina da imitação, mas também de que o que o homem faz está, de algum modo, regido por uma limitação que é essencial. É uma limitação que tem um ex-diés platônico, aristotélico também, na medida em que é mimético, mas que ativa para esse mundo barroco, sobretudo, a ideia da vanitas. E o Deus que cria esse mundo, esse grande teatro do mundo, ao qual todos os outros são meras imitações, repete o tempo inteiro. Ele é um governador que rege a entrada e a saída das personagens, as suas ações, e, através dos vícios e virtudes, ajuíza o destino desses homens. esse conteúdo vai ser fundamental para a gente compreender uma série de estratégias retóricas e, partindo para a parte final do texto ou do trabalho, vale a pena, nesse nosso mundo, nessas monarquias católicas de Espanha, Portugal, Itália, enfim, a ideia de teatrum sacrum, em que está presente tanto a etimologia quanto essa ideia de uma encenação contínua das representações importantes, é uma expressão jesuítica do século XVI que nos permite entender uma série de estratégias que, de algum modo, compõem todo esse teatro que é a união de arte, de arquitetura, pintura, desenho da cidade, a fábrica arquitetônica num modo geral, artístico-arquitetônica. Então, esse teatrum sacrum não é muito mais do que essa encenação eloquente desses valores que são fundamentais. E, no caso aqui, já tentando enveredar por alguma resposta para a questão do Baeta, que, no caso português, em que Estado e Igreja são quase que uma coisa só, em que o rei é cabeça da ordem de Cristo, para esse mundo do uso brasileiro e também para o espanhol, a ideia de encenar os valores católicos vai ser fundamental para a perpetuação da autoridade da Igreja, mas também para que submetesse e sustentasse o pacto de sujeição colonial. Então, no texto, eu faço uma leitura de uma série de teatros arquitetônicos paradigmáticos, como esse de Bernini, com o auxílio de Courtois e Rádio, em que, no altar principal, está pintada ou pintado o sacrifício de Santo André, na escultura acima, ele está já numa verdadeira narrativa dramático teatral, já subindo ao céu triunfante em ressurreição. No trabalho, no texto, também mostro algumas imagens de teatros paradigmáticos da nossa arquitetura, basicamente, o teatro da penitência e do desengano da Igreja da Ordem Terceira da Penitência de São Francisco de Assis em Ouro Preto, No texto, eu procuro elucidar também aspectos teatrais dessa vista. A melhor vista era algo muito requerido pelos irmãos franciscanos nesse tempo. Os documentos dão ampla notícia disso. Eles estavam também afeitos a essa teatralidade da relação da arquitetura com a cidade. O teatro da Vanitas comparece também no interior, na primeira etapa do templo, com o Nartex, na famosa alegoria do mestre Ataíde. esse teatro em sacro está também colocado na nave, na capela principal, ou seja, a gente poderia e seria, então, uma ferramenta interessante pensar o teatro em sacro para a gente perceber que essa arquitetura tem um princípio, tem meios e tem finalidades a serem alcançadas. É claro que pensar na pura visualidade dessas formas foi importante durante muito tempo. agora, a gente precisa ter em mente que recuperar esses conteúdos coevos da história e da teologia desse mundo nos ajuda muito a compreender o que acontece nessas cidades e arquiteturas. E, para culminar essa reflexão, mais um minutinho apenas, essa obra publicada no México em 1698 é paradigmática, porque ela leva Augustin de Betancur ao extremo essa ideia de teatro um sacro. E esse teatro mexicano não é uma peça teatral, é, na verdade, um relato histórico, uma descrição breve dos sucessos exemplares histórico-políticos, religiosos e militares de reis espanhóis no território mexicano. Ou seja, ele é um mexicano, ele nasce no México, ele se torna franciscano em Puebla e escreve. Ele é um especialista, inclusive, na língua naruata, mas ele é um escritor mexicano louvando, escrevendo um grande teatro histórico para louvar e elogiar essa empresa colonial do Carlos V, que é considerado um salomão de Espanha, ele diz assim. Então, com essa imagem, eu gostaria de salientar esse aspecto fundamental de que recuperar a ideia de teatro contemporânea a essas artes, a ideia de outros princípios, preceitos, pode ser muito importante para a gente reescrever uma história dessas artes de modo que a gente tenha consciência de que elas também eram estratégias de colonização. Eram obras que são admiráveis, que têm uma história para essas populações fundamentais e que, talvez, de forma mais importante nesse momento presente, se torna fundamental que nós reiteremos e tenhamos em mente que isso era um instrumento também de manutenção desse pacto colonial. Agora, par e passo a isso, a gente não vai deixar de lembrar também que essas obras se tornam parte da vida dessas pessoas. Portanto, esse teatro faz parte também dessa vida. Então, essa reconstrução histórica a qual nós todos nos dedicamos, ela tem complexidades, sutilezas, que só mesmo nos reunindo para que cada um com suas contribuições possa enriquecer esse processo de interpretação da nossa história. Obrigado, Baeta. Obrigado, Chará. Obrigado, Rodrigo, pela belíssima apresentação, ter respeitado o tempo também, facilita para nós. E agora, eu já passo de uma vez para a próxima contribuição dos professores André D'Angelo e Vanessa Brasileiro, professores do Núcleo de Pós-Graduação Arquitetura Urbanista do FMG, que vão apresentar o trabalho A Contribuição dos Engenheiros Militares na Barroquização da Planimetria da Arquitetura Religiosa no Brasil e Portugal entre 1730 e 1750. Fiquem à vontade. Quando tiver cinco minutos faltando, eu aviso. vocês ligaram o microfone, gente? A gente não está ouvindo nada. Vocês estão mudos. Vocês estão mudos. Ele não ativou, desculpe, não ativou. Conheço. Deu, não está bom. Aqui, então, iniciar aqui a apresentação agradecendo, então, o Rodrigo pelo convite, por unir pesquisadores aí, amigos, conhecidos já dentro da nossa área de pesquisa como referência no tema. Depois a gente pode discutir mais, eu acho, uma questão fundamental esses encontros e a gente se unir mais porque estamos numa área que eu penso difícil e quase em extinção como a gente tem comentado aí algumas vezes e talvez esse encontro nosso seja importante cada vez mais. A apresentação que eu vou fazer aqui, na verdade, ela não é conclusiva, eu, na verdade, não sou uma pessoa dedicada exatamente ao estudo da engenharia militar, mas eu tenho as minhas justificativas, deixa eu ver se eu consigo passar aqui, parece que não está passando, travou aqui, não sei porquê. Eu vou descompartilhar um minuto, compartilhar de novo pela área de trabalho, vamos ver se vai dar certo agora. Agora sim. vou pular isso aqui de uma vez. Então, a justificativa do tema aqui, nós aqui em Minas, como é do conhecimento de todos, a gente tem muito pouco contato com a engenharia militar, nós temos aí o Palácio do Governo, a obra do engenheiro Alpoim, mas, de fato, os estudos dessa área estão mais vinculados em Salvador, em São Paulo, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, mas, por uma questão de oportunidade, o meu trabalho, para quem não me conhece, eu trabalho na área de cultura arquitetônica, que é uma área desenvolvida, pioneiramente, penso eu, pelo professor Paulo Varela Gomes em Portugal, que trabalha leitura dos tratados, assimilação desses tratados dentro, particularmente, de Portugal e do Brasil, a mistura disso com os modos de fazer da arquitetura tradicional e a interpretação desses resultados nas obras. Então, eu trabalho muito com o conceito de trânsito de culturas também e essas assimilações. Na minha tese de doutorado, eu trabalhei com dez construtores, arquitetos, mestres de obras e construtores, que, na verdade, a gente sabe que não se separavam muito no século XVIII, na qual tinha um engenheiro militar, que era o Pedro Gomes Chaves, que, lá no famoso relato dos fatos notáveis, está vinculado ao projeto da Igreja do Pilar de Ouro Preto, a rotunda, é algo que se mistura com a obra do Antônio Francisco Pombal. tanta gente já trabalhou com essa igreja, o professor Rodrigo Bastos, inclusive, mas, de fato, o nome do engenheiro Pedro Gomes Chaves aparece ali em duas oportunidades, pelo atribuído em 1720 pelo vereador de Mariana e depois, em 1740, dando um risco da Capela Morte para continuar a obra. Nesse meio tempo, depois eu não mexi muito mais com isso, durante esse tempo também eu trabalhei com alguns engenheiros militares em Portugal, com algumas bibliotecas, depois eu vou voltar a esse caso. Eu tive que orientar, aqui apareceu uma oportunidade de orientar uma tese sobre os fortes de defesa de Santa Catarina, estranhamente, aqui na UFMG, mas com uma coorientação do professor Tiago Martins da Universidade de Évora e me aproximar mais sobre outras questões, porque acaba você tendo que estudar junto com o orientando e esse assunto também voltou que eu fui participar da tese de livre docência do nosso colega, o professor Marcos Tonhon, que analisou exatamente a contribuição até que ponto o Alponho utilizava as regras da tratadística no traçado que ele fez dos elementos do Palácio dos Governadores de Ouro Preto, aqui inclusive os desenhos do professor Marcos Tonhon. E com isso, então, eu fiquei voltando numa reflexão de que embora os engenheiros militares foram recuperados, eu acho que muito isso deve ao professor Néstor Goulart, embora que lutou muito pela importância que não se dava aos engenheiros militares no Brasil em função dos traçados das cidades e batalhou muito por esse reposicionamento da importância dos engenheiros militares. depois, o professor Mário Mendonça que também é um grande estudioso com a publicação desse tratado feito aqui no Brasil por um engenheiro militar, o Diogo da Silveira Veloso e é outro pesquisador também que acredita muito na importância dos engenheiros militares também dentro de outros ofícios que não sejam só das alçadas mais tradicionais da engenharia militar e a própria tese da Beatriz Bueno, nossa colega também, que trabalhou muito o tratado Matheus do Couto e outras questões da engenharia militar em Portugal o que me fez durante essa tese voltar a essas leituras pensando mais no problema da contribuição que esse ramo da intelectualidade do século XVIII e do final do século XVII historicamente está ligado a alguns monumentos no Brasil mas que de fato eu acho que eles não apareceram ainda com o devido merecimento de crédito aqui uma biografia básica que todos conhecem também não vou perder muito tempo o que a produção que foi feita pelos engenheiros portugueses a famosa a reestruturação que foi feita na aula da Ribeira do Passo em 1596 e de engenharia militar em 1647 as primeiras publicações dos tratados que foram feitos em Portugal esse tratado que o professor Mário Mendonça publicou feito aqui no Brasil por um engenheiro militar o perfil dos profissionais que como a gente sabe sabiam um pouco de tudo aí são algumas gravuras do próprio engenheiro português e de alguns mapas esse mapa é muito utilizado porque mostra um engenheiro militar com seu compasso traçando um mapa as fortalezas que estão muito vinculadas a essa produção mas a arquitetura religiosa ela continua meio apagada embora quando a gente imagina que todo mundo já tenha tido a oportunidade de ler o engenheiro português o primeiro capítulo é muito bonito ele ensinando como que até aponta o lápis como é que puxa as linhas como é que faz o traçado como é que dobra o papel como é que prepara que de fato são profissionais e aí a gente pensa em Minas o Pedro Gomes Chaves se ele de fato está em Minas em 1720 ele não pode ser uma pessoa anônima dentro dessa formação como eu vou falar posteriormente aqui eu vou peguei uma citação da tese da Beatriz Bueno só não vou relê-la aqui só para fazer uma relação como é que os engenheiros militares eram tudo se a gente voltar inclusive na própria nossa própria tradição de cidade portuguesa embora a nossa cultura aqui não esteja focada na ideia de traçados urbanos como o Rodrigo bem colocou mas de fato você precisava de um engenheiro para pensar questões de água questão de abastecimento questão de melhor locação questão de terreno questão de defesa então os engenheiros militares como funcionários da coroa eles também estão vinculados a uma série de obras os mapas de salvador principalmente da cidade da defesa tanto feito pelos portugueses como pelos holandeses demonstram muito como salvador foi fortificada para fazer essa proteção no entanto os engenheiros militares que eu vou falar aqui nenhum deles embora eles tiveram vinculados talvez com professores a aula de fortificação de salvador fundada em 1735 do Rio de Janeiro em 39 e parece que é de Pernambuco em 43 pelo estudo do Mário Oliveira eles são de uma geração anterior então se eles vieram aqui eles vieram para formar gente não necessariamente foram frutos dessa formação colonial nesse caso esse panorama aqui tirado de um outro trabalho sobre engenharia militar de São Paulo do Vitor Hugo Mori que conseguiu fazer generosamente uma excelente linha do tempo para quem trabalha com estudo de arquitetura brasileira a gente vê que a arquitetura religiosa da engenharia militar só é lembrada pequenininha você procura lá um período entre 1680 até 1760 num croquezinho da igrejinha da bela igreja do Uteiro atribuído a um engenheiro militar José Cardoso Ramalho que da qual se tem ele foi muito bem estudado pelo trabalho da professora Sandra Alvim no livro dele mas também pelo que eu conheço se tem acho que não se voltou mais a esse personagem para tentar entender de onde que sai um projeto tão interessante e que o próprio professor Silvio Vasconcelos o relacionou ele e a infelizmente demolida igreja de São Pedro a uma série de questões do barroco de Ouro Preto minutos não, Júlio? Quanto? Cinco? Sim, sim Beleza Tá tranquilo Bom, então para terminar eu separei aqui três personagens que eu acho que tem uma certa ligação e que dificuldades também de avançar no estudo o Joaquim Cardoso Ramalho do autor do Beliz Projeto da Glória principalmente pela relação entre edifício e paisagem eu acho que muitas das lições eu já defendi isso em relação ao próprio Caleiros quando faz o projeto do Rosário a gente sabe que o Caleiros passa pelo Rio provavelmente fez o projeto da igreja de São Pedro dos Clérigos migra para Tiradentes inicialmente depois ele de Tiradentes manda um projeto muito parecido com a igreja de São Pedro dos Clérigos para ser feito perto de Braga depois ele migra para Ouro Preto onde porta da década de 50 e a gente sabe que antes dele migrar ele fez uma viagem para Portugal que passou pelo Rio e provavelmente ele viu a igreja da Glória pronta e de uma certa maneira a igreja do Rosário e a igreja de São Pedro dos Clérigos de Mariana dois projetos atribuídos ao Caleiros é uma visão de um arquiteto reinterpretando esses planos poligonais dos engenheiros militares o próprio professor Silvio já tinha feito essa relação no texto dele barroco no Brasil o capitão Rodrigo Franco autor da aquela estranha igreja do Bom Jesus das Pedras em Óbidos que eu acho que todo mundo deve conhecer um personagem muito interessante também porque esse felizmente a gente tem a biblioteca dele e a biblioteca dele está longe de ser uma biblioteca vamos dizer dura de ciências ele tem lá eu separei alguns textos aqui ele tem o Pozo ele tem os alvos ele tem o Borromino ele tem os alvos do Falda ele tem Vitruvio ele tem Célio ele tem uma bibliografia muito ampla o que demonstra que ele de fato ele deve conhecer muito bem a obra do João Antunes que é um homem que está reestruturando uma planimetria barroca ao gosto português na última década do século XVII e é algo alguém que depois teve uma carreira muito interessante e que me parece também um personagem para ser relacionado nessa relação o Cardoso Ramalho eu já falei aqui os exemplos para quem acredito que todos conheçam uma foto debaixo da internet vão conseguir achar as minhas fotos desse monumento santuário das pedras em óculos nessa igreja francamente lidando aí com o vocabulário do barroco do Tardo Barroco Internacional a Igrejinha da Glória também passar mais rápido todo mundo conhece bem esse monumento essas imagens são da minha do terceiro volume da minha tese a Igreja do Pilar também muito bem conhecida de todos estudados também imagens da minha tese e por último aqui as questões que eu acho que ficam em aberto principalmente o Pedro Guão Chaves a ideia de que ele se forma em Lisboa num tempo em onde essas questões de uma planimetria treba roca como coloca o professor Vitor Serrão estão em franca assimilação dentro de um modelo português as questões que quando ele vem para o Brasil ele vem já com um grau no Meata Praça da Bahia como um cara diferencial o Pedro Guão Chaves a formação como a Beatriz coloca dessa tratadística tradicional é de base da engenharia militar e depois ele é um cara que está circulando entre Rio e Minas e a Matriz do Pilar é um edifício bastante interessante então as conclusões que eu queria colocar desses questionamentos ainda abertos que eu quero ver se ainda avanço mais isso é se que me parece que ainda é fundamental entender melhor a influência da tratadística italiana em circulação em Portugal nos últimos séculos 17 para entender o impacto na obra desses engenheiros militares nesse sentido o trabalho do Paulo Varela Gomes tem uma linha de cultura arquitetônica que dialoga com alguns edifícios importantes nesse contexto a obra do João Antunes também inclusive o impacto que ela tem nos chamados arquitetos de Dom João V estudados pelo professor Gentil Berg principalmente o Manuel da Costa na igreja dos São Vicente da Alfama entre outros projetos no início entre 1720 até 1740 e a consonância de toda essa linguagem nessas obras que vão estar no Brasil ligando essas plantas não só que tem uma planimetria externa de polígonos como São Pedro dos Clérix também no Recife mas também algumas igrejas de torre chanfrada eu acho que todas essas questões podem estar ligadas dentro desse mesmo contexto então acho que é uma questão que liga cultura arquitetônica trânsito cultural tratadística de arquitetura formação bibliotecas e é um pouco da área que eu estou tentando trazer para o avanço dessa nossa linha de pesquisa e para colocar para vocês nesse encontro nosso aqui hoje muito obrigado agradecendo André e Vanessa pela belíssima apresentação e vamos logo passar para a próxima professor Matheus Rosada da escola de arquitetura do FMG vai apresentar o trabalho a sala de estar é do santo praça eclesiástica no Brasil barroco espaço de apresentação e representação tem vontade Matheus boa tarde pessoal boa tarde coleguinhas André e Vanessa a gente tem tinha sala um do lado do outro porque depois da pandemia faz um ano que a gente não tem isso obrigado Baita pelo convite alguns que eu já conheço que nem o Rodrigo Passos e o pessoal na plateia que nem a Nilce Arabeca André o José Pessoa que eu estou conhecendo o Carlos que eu estou conhecendo muito curioso para ver os trabalhos de vocês também eu não sei se você dá uma grande contribuição aqui na discussão porque o trabalho que eu trouxe como o interesse do como o a proposta do Rodrigo Baeta era uma apresentação mais sobre urbanismo então eu pensei num trabalho sobre falar sobre as praças das cidades do período colonial ele não é um trabalho também como o André falou o meu trabalho não é muito conclusivo é um trabalho muito mais sobre algumas impressões alguma coisa que a gente pode pensar em aprofundar em organizar melhor outros estudos que já existem fazer novos estudos tá então não é uma não tenho grandes pretensões com a apresentação de hoje mas acho que ela é bonitinha vocês estão vendo bonitinho né Matheus você consegue colocar em modo de apresentação agora sim só tinha enroscado aqui bom então o trabalho que eu pensei coloquei esse nome da sala de história do santo pra ficar bem dramática assim espalha fatoso dá mais um chance pra gente apresentar né e pra começar a gente tem que lembrar lá que quando a gente vai pensar na praça brasileira e nessa relação que a praça tem com os templos religiosos a gente tem que voltar um pouquinho atrás e ver essa formação do Brasil que ela está intimamente ligada com a igreja lá na introdução né o Baeta falou de que a igreja tem um papel mais pesado um papel mais presente no na colonização dos portugueses na América do que na Espanha né que lá em pareceu com o Estado na na colonização hispânica ele se colocava mais presente ele era mais incisivo mais legislador mais regulamentador enquanto que o Estado português ele se você vê a forma como ele pensava a cidade era muito mais de era muito menos de plano de como que desenha a cidade mas muito mais de como organiza o funcionamento da cidade né quando a gente começa a ver o Estado português ele está muito mais preocupado em pensar como que defende onde que busca água como que a administração pública os cargos que tem como que ele se relaciona quando que ele se relaciona com a coroa e aí o desenho mesmo da cidade ele não é o fator mais importante para ele não é jogado a tanta importância quanto os espanhóis dão e outros caras vão falar que a gente vai ter uma uma forma de fazer cidade que ainda é quase uma herança da forma como os portugueses faziam na Idade Média ou seja a cidade colonial brasileira ela não vai ser ela não tem um desenho e uma lógica tão diferente de uma cidade que vem ainda da Idade Média ela é muito diferente dos propósitos de uma cidade que se pensava para o Renascimento e isso também está muito ligado com o patronato régio ao mesmo tempo em que a gente tem a formação dessas igrejas da ligação da igreja com os estados nacionais dos países colonizadores a gente vai ter uma ligação muito grande da igreja na formação da cidade porque como Murilo Marques vai falar como também mostra o Nestor Goulart e outros carinhas eles vão mostrar muito para a gente como a igreja está no embrionamento da cidade a maior parte das cidades das vilas que vão surgir no Brasil colonial e imperial até o fim do Império Esquema era o mesmo vão se dar a partir do patrimônio religioso então a primeira instituição que chega na cidade vai ser a igreja e a vida no dia a dia o cotidiano daquela época também era muito mais ligado aos acontecimentos da igreja muito do que acontecia para fazer com que as pessoas saíssem de casa eram os eventos da igreja eram as missas as rezas os terços as procissões as festas especialmente as mulheres que saíram muito pouco elas vão sair quase para para os atos da igreja católica Outra coisa que é bem interessante que o Rodrigo fez a introdução lá no comecinho falando da cidade hispânica que ela é mononuclear que ela tem uma coisa concêntrica e tudo e tanto poder civil quanto religioso eles estão na mesma praça no centro da povoação os portugueses pensavam de uma forma diferente a cidade portuguesa nas Américas ela vai pensar de uma forma muito mais polinuclear ela ainda tem uma lógica de que tem uma não só assim é mais comum a gente ver cidades que tinham uma praça religiosa a praça civil é outra a praça do mercado é outra às vezes a praça onde fica o quartel é outra então muitas vezes tem dois três quatro cinco núcleos então ela não tem um único núcleo aglutinador e uma impressão que eu tenho ainda algum ou outro relato que a gente conseguiu achar mas eu acho que se a gente aprofundar a gente consegue demonstrar isso melhor é que a praça religiosa em boa parte das cidades especialmente das não capitais das cidades que não tinham uma estrutura do estado grande estabelecida que você vai ter só uma casa de câmara e cadeia nessas vilas menores que a praça eclesiástica a praça onde fica a matriz a igreja principal era geralmente a praça mais trabalhada mais elaborada praça onde pra onde eram os guiados os esforços a praça que tinha o calçamento mais bem cuidado a primeira a ter calçamento a praça aonde se localizavam os os casarões os sobrados das famílias mais importantes da da região da região porque eles quase nunca moravam na cidade eles vinham da zona rural para os eventos aqui que vocês estão vendo a plantinha que a gente está vendo é uma planta do arraial do Tijuco de diamantina que a gente vai ver os vários núcleos que essa cidade tem a praça da matriz está aqui bem aonde eu estou tentando passar o mouse espero que vocês vejam na tela que o daí fica piscando as coisas do zoom eu não consigo passar direito que me confunde tudo então o templo ele geralmente vai ser a primeira edificação coletiva a primeira edificação pública entre aspas a primeira edificação que não é particular que vai ser construída na maior parte das povoações que a gente vai ter no Brasil e por causa disso por causa de ser a primeira coisa que chega por causa da terra ser doada para a formação do patrimônio da igreja ele também vai ficar vai ser vai escolher o melhor vai se escolher o melhor lugar para construir o templo então em torno dele a praça em frente à igreja boa parte das povoações que a gente vai ver vai ser a praça maior no lugar mais alto mais arejado no lugar mais bem distribuído no lugar que já era um pouco melhor plano isso só colocando isso não é a regra geral mas isso acontece como uma maioria de casos se a gente começar a colocar um casinho do lado do outro e aí isso também vai conversar muito vai estar junto com toda a forma com que os portugueses vão fazer a cidade aqui no Brasil e até nas possessões africanas etc que eles vão continuar durante muito tempo pensando nessa em fazer uma cidade com essa diferença de cidade alta e cidade baixa só para não colocar Salvador que é o caso mais exagerado que a gente tem que a cidade alta está acho que 72 metros acima do nível do mar eu coloquei São Paulo ali na ilustração porque mesmo sendo uma cidade no continente uma cidade em cima da serra ela ainda tem uma ela ainda assim foi feita como quase toda a vila do período colonial ela foi construída formada numa situação de promontório em que você tinha em cima onde foi feito o colégio dos jesuítas e onde se esparramou a cidade num platô elevado e nas baixadas do rio do rio do rio tamanduateí onde hoje passa a avenida do estado era o porto da cidade você tinha essa como em outros lugares que você tem cidade alta cidade baixa você tinha ali também essa dicotomia essa dualidade entre a cidade que fica acima que está mais perto do céu a cidade que está no lugar mais limpo mais arejado mais ventilado mais longe da umidade e é onde vai ficar a igreja é onde vai ficar a casa de câmara e cadeia é onde vai ficar o quartel é onde vai ficar o poder instituído tanto religioso quanto civil é onde vão se localizar as casas das famílias mais abastadas que elas vão querer ficar localizadas próximas do poder da parte importante já meu Deus como eu falo e na parte baixa vão ficar os vão ficar os usos mais corriqueiros da cidade o comércio o porto o que são os usos sujos né o próprio as próprias constituições do arcebis do espado da Bahia vão indicar que a igreja fique no alto isso são preceitos da igreja católica que vem diante do descumprimento do Brasil que passam para o conselho de Trento e continuam depois e a gente vai continuar fazendo isso então isso casa com o urbanismo português muito bem e aí o que vai acontecer que a igreja geralmente ela chega lá é implantada primeiro quando a freguesia consegue ser levada à condição de vila a casa de câmara e cadeia ela vai ser instalada muitas vezes num canto num lugar que sobrou num outro lugar que ela consegue e geralmente e muitas vezes não é no mesmo no mesmo local a praça maior no melhor lugar continua sendo a da igreja da câmara está um pouquinho deslocada dali e nesse lugar é onde você vai ter o interesse né dos mais abastados e também de colocarem as suas casas esse interesse tanto de ser a praça onde está o melhor edifício da cidade porque a edificação da religiosa era quase sempre a melhor edificação que tinha principalmente nas vilas pequenas que tinham uma, duas igrejas só ela geralmente era muito mais bem acabada que a casa de câmara e cadeia ela era o lugar onde tinha a maior concentração de obra de arte de talha de pintura dessas coisas ela era o grande salão nobre da cidade e o ladro na frente também vai ser um lugar que vai ser valorizado pela população como um todo a câmara vai intervir para melhorar fazer melhorias nessa praça e as famílias abastadas vão querer habitar em volta desse lugar então geralmente essas praças acabavam sendo as praças mais bem acabadas também eram praticamente como que fossem os cartões de visita dessa cidade tudo bem que a gente sabe que isso não é o termo da época e não raro você vai ver que nesses lugares nessas praças vão estar os sobrados das famílias mais importantes daquele município aqui um exemplinho de Limeira cidade que eu nasci que é uma cidade do século XIX mas essa lógica perpassa ela passa através do período barroco ela vai e depois ela chega no império e a gente vai ver que os três únicos sobrados dessa cidade que está um aqui embaixo um nessa esquina e um atrás da matriz estão todos em volta da praça da matriz essa lógica está em Barbacena essa lógica está em Itu essa lógica se bobear deve estar em Hipó que vai ser apresentada hoje não sei a gente vai ver melhor então mais do que um respiro nesse tecido fechado do período colonial essas praças geralmente elas eram uns espaços de representação das nossas cidades isso é muito interessante de ver aqui só colocando um porénzinho que eu já falei no começo mas provavelmente se a gente olhar para as cidades que foram capitais elas têm um volume maior de edificações edificações mais importantes do estado então isso se desloca muitas vezes para o lugar onde fica o palácio do governo dos governadores por exemplo Ouro Preto Rio de Janeiro a praça eclesiástica não era a praça mais importante da cidade mas em Salvador isso tem outros fatores mas nas cidades menores nas cidades do interior nas cidades que não eram capital a gente vai ver muito essa lógica de que a praça eclesiástica vai ser a praça mais importante daquele lugar e essa dinâmica é muito interessante da gente entender melhorzinho como que funcionava a cidade na colônia e no império no Brasil e é isso aqui só tem uma citação do Herman Burmaster o negócio está bem em cima do nome dele de quando ele chegou em Ouro Branco e descreveu que as melhores casas ficavam na Praça da Matriz e eu acho que espero não ter estourado o tempo aí está meu contato muito obrigado agradecendo Matheus Rosado não ficou direitinho da pinta todo mundo está respeitando o tempo beleza agora eu vou chamar o professor Clóvis Jucá Neto que é do PPGAU mais de UFC Federal do Ceará que vai apresentar a cidade de Icó Barroco dos Sertões do Ceará fique à vontade meu caro pode você está desligado seu microfone pronto ok ótimo então antes mais nada assim obrigado Baitinha mais uma vez um convite super bacana e está aqui novamente com colegas com amigos queridos pena eu sei que muitas das vezes nos encontramos nesses encontros e mal dá para sentar e conversar um pouquinho pena que nós não possamos estar próximos dessa maneira mesmo sendo uma pena os encontros muito rápidos estamos aqui online eu assim vocês sabem tem tempos que eu venho estudando o Ceará não apenas isoladamente mas o Ceará e agora mais do que nunca o Ceará conectado com as demais capitanias do norte e a ideia quer dizer a minha ideia hoje é pensar em que dimensão nós podemos avaliar a presença de uma cenografia barroca nos sertões do Ceará pronto portanto esse é o objetivo é pensar possíveis ressonâncias barrocas tanto na arquitetura quanto no espaço urbano de algumas cidades do Ceará especificamente hoje trabalharia em Icó mas os estudos vêm progredindo para outras pequenas cidades dos sertões do Ceará e lógico o ponto de partida é que evidentemente nós não encontraremos uma cenografia barroca nesses sertões como aquela que nós vamos encontrar em Ouro Preto Salvador e Olinda lógico mas ainda assim resta uma indagação como é que aconteceu nesses sertões será que só uma licencinha se você der Ctrl L você maximiza isso na sua tela e fica maiorzinho para a gente ver pronto obrigado 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 então e havia uma indagação como é que fica isso nos sertões será que essa experiência barroca esse universo essa teatralidade ela vai estar restrita somente aos grandes centros do litoral o que aconteceu nesse período nas cidades nos sertões das Capitanias do Norte como é que a igreja vai exercer sua persuasão e sua sedução nesses pequenos aglomerados é possível nós pensarmos sim uma experiência ressonâncias barrocas no espaço urbano na cidade cearense do século XVIII e no século XIX eu avanço no século XIX quer dizer em que medida muitas das vezes uma pequena capela caiada de branco dentro podemos até encontrar alguma referência algum retábulo trabalhado mas muito de forma muito singela ainda em que medida essa cruz e não é o caso das igrejas que eu vou mostrar do Icó evidentemente mas nos pequenos aglomerados em que medida esse objeto ela pode insinuar quer dizer em que medida isso vai reverberar na escala urbana insinuações barrocas no caso específico da cidade que eu vou trabalhar o Icó eu vou perguntar como percorrer essa cidade que na metade do século XIX devia ter uns 600 metros por 400 metros mais ou menos como você percorrer essa cidade poderá em alguns momentos você se deparar com surpresas que possam promover essa chamada teatralidade que nós estamos trabalhando de uma maneira geral o trabalho hoje eu vou apresentar uma parte da segunda parte é um trabalho que eu fui desenvolvendo há algum tempo lentamente por falta de tempo evidentemente que vai trabalhar não apenas a escala da arquitetura como a escala da cidade e aí a ideia é pensar as ressonâncias barrocas cenografia barroca na cidade do Icó mostrando que o Icó é uma cidade é uma fundação portuguesa de 1736 está localizada no sudeste no sudeste do Ceará e não é uma cidade que tem como objeto como um espaço central a praça quer dizer a praça não regula o seu ordenamento urbano na verdade a praça supostamente ela está localizada aqui que vai regular o seu crescimento toda a cidade paralela ao rio rio Salgado que é fluente do rio Jaguari que é o principal rio do Ceará ele cobre dois terços do território cearense o que eu vou mostrar para vocês é que nesse pequeno espaço de 600 metros por 400 metros quatro grandes estruturas religiosas já estavam construídas no alvorecer do século XIX nós vamos perseguir o relato de um viajante na verdade o chefe da comissão científica de exploração que corre o Ceará em 1859 e 1861 ele quando chega no Ceará são essas quatro estruturas essas fotos são do Rescala por volta de 1940 quando ele quer dizer nós temos essa igreja a igreja da expectação do Icó ou a igreja do monte eu vou mostrar isso para vocês mais adiante a escadaria de recebimento da igreja com esse guarda-corpo que serpenteia o seu recebimento e no lugar da praça central sim onde aparentemente deveria ter sido a praça central nós vamos ter a igreja da expectação do Icó que é a igreja matriz e uma igreja do Bonfim bem o que nós vamos fazer é esse percurso dos viajantes da comissão científica eles alcançam o Icó em outubro de 1859 eles chegam vindo do Aracati eles chegam pelo ponto norte eles chegam por este ponto aqui e logo no dia seguinte imagina depois de cruzar todo o sertão mesmo margeando o rio Jaguaribe é super interessante porque ele vai afirmando a chegada do sertão no seu diário o diário do Peleira Limão ele vai afirmando a chegada do sertão e no dia seguinte e veja eles percorrem o sertão também no período não de seca brava mas ainda assim chegar naquela cidade deve ter sido um grande alento e a primeira a primeira imagem que eles possuem é um grande aglomerado de casas térreas pontuadas pontuadas por as torres das igrejas é essa imagem que ele tem essa aquarela foi feita pelo um dos viajantes né e aí ele já de imediato ele aponta para três dessas igrejas a igreja do monte está do outro lado da vila né perdão a aquarela é do rei carvalho ele consegue se ver também a igreja da expectação do cor e a igreja do bom fim possivelmente essa aquarela foi feita nós sabemos pelo diário que ela foi feita no dia seguinte à viagem e possivelmente essa aquarela foi elaborada do alto da torre da primeira igreja que eles que eles encontram que está fora do perímetro construído do pequeno aglomerado né e aí uma aproximação das duas da aquarela primeira igreja quer dizer possivelmente ele pintou essa aquarela da torre dessa igreja que é a igreja do Rosário a igreja do Rosário está fora do perímetro construído do Icó isso em 1859 né e aí nós vamos tentar fazer um percurso muito guiado pelos ensinamentos do Baeta nós vamos fazer um percurso vamos andar nessa nessa cidade de 1859 procurando de alguma maneira aprender o que poderia significar alguma surpresa no espaço né os viajantes adentram a cidade logo quando passam também sabendo que essa igreja ela está voltada para o espaço urbano né quer dizer você chega de costa para a igreja logo evidentemente ao cruzar a igreja possivelmente o olhar foi roubado para uma melhor apreensão do frontispício da igreja aqui ela novamente uma nova foto essa do Rescala volta a dizer em 1940 ele adentra na cidade também desenho do período de 1859 desenho feito pelo freio alemão e nós vamos justamente fazer esse primeiro percurso ou seja uma grande rua né uma grande rua portuada por algumas né com alguns pequenos alguns poucos sobrados no período a grande maioria casa terra então é essa imagem que nós temos que ter esse casario essas casas terras pontuadas costuradas por essas torres dessas igrejas ele cruza toda a cidade né e aí uma imagem dessa rua por volta de 1940 uma no período de visitação do 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 Rescala né uma procissão religiosa né e do outro lado ele encontra também fora do perímetro urbano mas também voltado para o perímetro urbano é a igreja do monte essa igreja do monte um primor né assim uma joiazinha né a escala dela agora imagina a escala dessa igreja no meio do descampado né tendo a cidade à frente depois de cruzar o sertão né muito linda né e aí nós temos uma fotografia mais atual com a escadaria da igreja importante saber também que desta rua né dos sobrados dos telhados conseguia-se ver as duas igrejas olhando para a cidade abençoando a cidade tá aí uma pintura do rei escarvalho né de 1859 mostrando né a lindeza que é esse objeto a fotografia de 1940 a fotografia da escada da escadaria também de 1940 a escadaria o descampado né a cidade era um conjunto de pequenos é casas de taipa fizemos esse percurso né mas aí né exatamente a dois terços do percurso olhando para o lado direito nós nos deparamos com pequenas travessas e ao fundo dessas travessas mais uma torre de igreja né a igreja da nossa hora da expectação do incó nós corremos né esta pequena travessa vamos nos aproximando da igreja a torre vai sumindo né vai sumindo e eis que nos deparamos também né mesmo antes de se aproximar por parte dos telhados é possível ver duas igrejas a mais que estão duas igrejas a mais duas igrejas a mais que estão naquele espaço que era possivelmente a praça central a igreja de expectação do incó e a igreja do bom fim e nos deparamos com essa grande esplanada né é uma grande esplanada assim resta dizer que esse prédio neoclássico ele não existia na época ele vai ser construído a partir de 1861 na verdade o primeiro prédio neoclássico feito no Ceará por um médico francês sem outra história a casa de câmara e cadeia também neoclássica mas o que se tinha de fato era um ou outro sobrado dois sobrados o resto de casas terras e essas duas grandes igrejas esplendorosas refletindo a luz solar do sertãozão do Ceará e aí foi este o percurso que nós fazemos fizemos né nos deparamos com essa igreja e aí são as igrejas dessa praça né igreja da expectação do Icó igreja da expectação do Icó do outro lado do Icó esta aqui do outro lado a igreja do Bom Fim né fotos de 1940 né perspectivas diversos diversos pontos da praça né sempre anunciando a presença dessas duas grandes estruturas religiosas e por fim nós fazeremos um outro percurso não exatamente o que eles fizeram de início mas entrando na cidade pelo lado do sul ao lado da igreja do Bom Fim ou seja nós temos a lateral da igreja e paulatinamente vai ser descortinado a grande esplanada que deveria ter sido né a praça central é essa imagem né essa imagem eu sei que a foto contribui muito o Rescala foi muito feliz na dramaticidade desta foto né e por fim nós temos saindo outras imagens da praça e essa é a praça hoje vai tinha 12 minutos obrigado tá com saldo você tá com saldo de três aí pronto então é isso o que eu tenho a dizer é essa experimentação que eu estou propondo né essa experimentação que eu estou propondo é pensar né como é que se deu esse barroco recentemente um orientando chamado Ramiro Ramiro Teles hoje orientando ex-orientando meu hoje orientando da Beatriz Bueno ele faz um trabalho belíssimo sobre essas capelas e essas igrejas do Ceará né e a a a ideia né que vem sendo construído né é de voltar Gustavo Barroso ainda na primeira metade do século XX né ele vai ele vai falar sobre como essa arquitetura como o estudo dessas cidades ela foi deixado ao largo pela historiografia oficial então a nossa ideia tem sido exatamente esta renovar escavacar né ou como falou Walter Benjamin varrer a contrapelo todo esse universo né e fazer aflorar essas pérolas como a igreja do monte né muitas das vezes quer dizer lógico que nós temos um primeiro que contribuiu com esse estudo que o professor José Liberal de Castro é ele quem nos apresentou esse material mas é impressionante como nessas três cidades eu mostrei hoje o Icó mas temos ainda o em termos de espaço urbano né o Sobral a cidade Sobral e a cidade do Aracati é possível sim nós percorrermos essa cidade evidentemente entrando na escala do século XIX ou da virada do XVIII para perceber essas ressonâncias eu digo que são ressonâncias reverberações ou porque não sim são expressões de uma teatralidade barroca própria desse sertãozão né própria das possibilidades do lugar lugar sertão agora terminei sim obrigado querido obrigado não dizendo que tanto a apresentação de Mateus como de Clópez também foram fantásticas excelentes eu não tinha comentado agradecendo a presença e agora eu passo a palavra meu amigo professor José Simões de Belmonte pessoa do PPGAU Universidade Federal Fluminense que vai apresentar o plano da Vila Real da Praia Grande na cultura do barroco luso-brasileiro e aí Zé bom tarde Clópez sai da coisa para eu compartilhar desculpa nada nada boa tarde a todos aqui agradeço o convite vou estar às pessoas amigas nesse assunto vocês estão vendo? sim ah tá é porque eu estou com duas telas aí na primeira não está mas está na segunda está ótimo então espera aí pronto agora sim então não eu na realidade o meu assunto que trago para vocês primeiro diz respeito aos engenheiros militares já levantado pela Andréia Vanessa diz respeito à lógica de construção da nossa cidade e diz menos respeito ao lado do barroco luso-brasileiro ligado à arquitetura religiosa na realidade eu vou falar do barroco produzido pelo Estado não pela igreja e um caso do século um caso do século XIX que é a Vila Real da Praia Grande que é hoje a cidade de Niterói onde fica a universidade que eu trabalho da universidade federal fluminense mas em cima de uma ideia de uma definição do professor Horta Correia que dizia que a cultura do barroco europeu iria desenvolver nos séculos XVII e XVIII duas ideias de desenho do espaço urbano a primeira utilizando os recursos adquiridos no renascimento pelo conhecimento da perspectiva com a intenção de gerar dramaticidade ao percurso urbano por meio da implantação de igreja ou palácio enfatizados por acessos geradores de paisagens visualmente dinâmicas a segunda é resultado de planos originados pela ideia de cidade ideal e pelas experiências na construção das cidades americanas é dessa segunda é dessa segunda ideia que trata o meu trabalho que trata a Vila Real da Praia Grande e que tem em Portugal o seu maior e mais singular exemplo na Baixa Lisboeta pós-terremoto que que não é constituída propriamente por arquiteturas monumentais que expressam a retórica barroca mas se expressa essa retórica através da monumentalidade da entereza do seu plano do conjunto de construções que formam esse plano e é essa lógica monumental que vai ter na Baixa Pombalina o seu maior exemplo e que pouco no fundo é um modelo que vai pouco ser reproduzido mas que nós chegamos a ter tido um exemplo notável que é a cidade baixa de Salvador o comércio de Salvador que nos seus quarteirões são um exemplo notável desta outra lógica do barroco português da Baixa Lisboeta mas o meu assunto não é isto é sim a Vila quer dizer é isto nessa lógica mas alguns aspectos também desse barroco nessa lógica das cidades ideais a Vila Real da Praia Grande é uma fundação régia é provavelmente o último um dos últimos exemplos da ação régia portuguesa na criação e regulação de cidades no Brasil é de 1819 três anos apenas três anos antes da independência e é não sei o quanto dá para vocês verem é essa planta que é conservada no arquivo vocês estão vendo a seta? essa planta que é conservada na Sociedade Geográfica de Lisboa em que tem o projeto mostra claramente isso havia já um povoado pré-existente que são esses caminhos em branco são essas construções todas marcadas foram levantadas pelo engenheiro militar Antônio Rodrigues Gabriel de Castro e há o plano idealizado abstrato de uma cidade com cinco ruas paralelas ao litoral e nove ruas perpendiculares a ele na realidade isso vai se dar não vai se materializar exatamente assim vai ser uma demonstração do chamado urbanismo regulado português é interessante que isso já está não só essa planta mas essa planta era acompanhada a explicação ao rei de um plano chamado plano para regular a edificação da Vila Real da Praia Grande e esse plano já estabelecia que esse xadrez abstrato seria realizado quer dizer as ruas seriam paralelas e como o próprio diz o plano paralelas entre si o mais que for possível é é um plano delineado como diz como está escrito foi demais delineado como diz na legenda pelo juiz de fora José Clemente Pereira em cima da planta levantada pelo engenheiro militar e desenhado por Julien Pallier um artista francês que estava no período no Brasil no Rio de Janeiro quando eu falei desse paralelismo quanto for possível se a primeira planta pós implantação da cidade é um mapa de 1833 em que a gente vê claramente a concretude do que o plano já anunciava desse paralelismo relativo do plano a gente pode ver isso também na cidade hoje no cadastro atual o plano são as ruas em vermelhas o que está adicionado mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para um aspecto do plano do texto em que fala na ocupação que é o texto referente ao Rocio a dois trechos da cidade o Rocio que é onde vai ser implantada a igreja matriz e a casa de câmara e cadeia e a rua da praia que era pré-estabelecida no Rocio há uma curiosa referência que quando fala do Rocio diz que o Rocio vai ser para um templo dedicado a São João Batista orágua da freguesia e seu pradueiro e a casa de câmara e a casa da câmara e fala este será regulado pela seguinte pela maneira seguinte nos cantos e esquinas das quatro ruas que quadram o Rocio e nos dois cantos da praça sobre o mar a ninguém será permitido levantar se não casas de sobrados então há uma determinação nesse plano de levantar nas esquinas apenas casas de sobrados naquela que deveria ser a praça monumental do plano da vila e era permitido em todo o resto você realizar casas planas é interessante isso na realidade se a gente for olhar aqui o mapa não dá para ver nessa escala mas vai ver que não isso não foi obedecido tanto assim você tem casas térreas nas esquinas da cidade mas de qualquer maneira o que me interessa aqui é essa intencionalidade como um reflexo dessa cultura barroca tardia dos engenheiros militares e que tem fundamento em outros exemplos dos quais eu quero traçar um paralelo seja na arquitetura monumental do qual o maior exemplo no mundo português é o Palácio de Mafra do arquiteto germânico Ludovici de 1714 a 1733 com os dois torriões marcando as extremidades da edificação dessa grande fachada e terá do qual a gente tem uma versão mais modesta mas com o mesmo princípio compositivo no Rio de Janeiro da obra do engenheiro militar Alpoim de 1762 que é a casa do trem do Rio de Janeiro então que são elementos arquitetônicos dessa lógica de buscar monumentalização da edificação através do recurso do torrião nos campos nos ângulos das edificações mas em termos urbanísticos nós temos alguns exemplos interessantes em Portugal que é a Praça do Comércio com os dois grandes torriões que marcam a fachada da cidade para o Rio o ingresso da cidade para o Rio e mais especialmente outra grande obra pombalina é a Vila Real de Santo Antônio no Algarve de 1773 que é constituída de aqui são cinco ruas paralelas a ruas e seis perpendiculares a rua não ao Rio e seis perpendiculares e que vai ter também essa característica nos espaços principais que é a praça onde tem a igreja e a casa de câmara e cadeia e o frontispício da cidade a fachada da cidade são marcadas todos esses dois são edificados na sua inteireza com sobrados a praça é toda de sobrados e a fachada é essa rua que dá para o Rio que dá para a Espanha essa cidade é implantada na fronteira numa espécie de confronto com os espanhóis que dá para a Espanha ela também é toda edificada em sobrados todo o resto da vila são de casas terras e aí até uma solução de bastante que eu considero bastante sofisticada na Vila Real é que tanto essa fachada vai ter um sobrado central que é o prédio da alfândega que a gente vai ver já e nos cantos sobrados esses torriões são marcados nesse caso por só nesses edifícios de cantos seja o da praça como do Franchispício utilizar a solução criada pelo Carlos Mardel engenheiro húngaro arquiteto húngaro a serviço dos reis de Portugal Dom João e ele vai morrer já sobre o reinado de Dom José que tem o chamado telhado mardeliano que são dois telhados um dois telhados um por cima do outro que vão estar caracterizados também no rocio da Baixa Pombalina e vão estar não sei se vocês conseguem ver marcando como torriões na realidade são sobrados também mas como esse duplo telhado cria uma elevação e essa ideia de torrião nos nos prédios e no caso da praça isso é muito mais sofisticado porque os os que marcam o canto eles estão e não estão na praça eles fecham o acesso eles são o canto das ruas que acessam a praça e que aqui também e que vão marcar essa composição o outro exemplo é um exemplo muito mais de arquitetura XAM muito mais simples é uma iniciativa na realidade privada mas de capital civil privada que é um pequeno porto pesqueiro o pequeno porto pesqueiro obra do Fidalgo Jacinto Fernandes Bandeira e cujo desenho é atribuído ao arquiteto Henrique Guilherme de Oliveira de 1793 na realidade o Henrique vai fazer um projeto mais complexo mas o que de fato vai ser realizado é apenas uma praça e não uma praça aberta como essa mas uma praça completamente fechada com quatro torriões um em cada canto da praça a semelhança do que da Vila Real de Santo Antônio e do que se pretendia fazer em Niterói hoje a composição eles fizeram mais recentemente todo um tratamento paisagístico que você não vê mais muito bem a praça mas os torriões que faziam nisso aqui e finalizando o outro aspecto que eu ia chamar dessa cenarização barroca da cidade vai se dar no caso de 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 levantada da casa é muito curiosa essa preocupação da madeira em falso bronze e e ele vai ter um antecedente mais curioso ainda de busca de decoro urbano disso na cidade nova do Rio de Janeiro em 1817 que uma resolução obrigava os proprietários dos terrenos vagos a substituir seus muros por fachadas térreas ainda que de madeira com portas e janelas que podiam conservar as fechadas e a conclusão do edifício adiada por tempo indeterminado mas tinham que fingir que eram fachadas que a cidade estava edificada fazendo não sei até que ponto isso foi obedecido fazendo desse trecho e aí volta a falar da ação do Estado tanto a rua da praia como a cidade nova eram percursos do rei eram percursos uma do palácio para o outro quando ele aportava em Niterói para o palácio dele em Niterói ele tinha que obrigatoriamente passar pela rua da praia então são esses elementos curiosos que refletem essa do meu ponto de vista ideia do barroco da arquitetura dos engenheiros militares luso-brasileiros é isso agradecendo Zé Pessoa pela belíssima apresentação essa questão das permanências no século XIX dos modos operantes barroco dá uma discussão legal acho que a gente pode até fazer isso daqui a pouco bom, então agora eu vou fazer minha apresentação do meu tema deixa eu compartilhar aqui peraí calma aí como é que é mesmo? share screen share é isso? não, não estou compartilhando a coisa errada acho que eu compartilhei o arquivo errado peraí só um instantinho perdão cadê você? tá aqui tá sim não, mas não é isso meu Deus não é isso que eu quero é o começo na verdade essa apresentação que eu me propus aqui ela acaba dialogando com todas as outras ela dialoga com a minha apresentação inicial da temática com aquela questão do império de estado da igreja na configuração da paisagem urbana barroca no Brasil colonial mas tem tudo a ver com a apresentação do Rodrigo do meu chará Rodrigo Bastos também do grande teatro do mundo com as apresentações de D'Angelo de Clóvis de Mateus sobre a questão da relação da arquitetura religiosa com o espaço humano e a de Zé Pessoa também sobre a configuração da cidade e dessas permanências alguma questão das permanências no século XIX de um teor barroco de um sentido barroco ela também vai vai estar presente nessa apresentação vou tentar fazer o mais rápido possível também respeitando os 15 minutos que é tão difícil né mas vamos lá então da mesma maneira que a gente discutiu né cidades pleno-americano e o estado a paisagem vinculada a Salvador e o estado a praça e o palácio primeiramente todo mundo sabe que a cidade ela é planificada né ela é trazida para ser implantada por Luiz Dias segundo o Rafael Moreira quem planifica quem faz o projeto é Miguel Arruda não seria Luiz Dias é uma tese que ele defende que é muito interessante Luiz Dias seria apenas um executor mas ela é planificada e é trazida por Tomé de Souza e é implantada aqui a partir de mil 549 a primeira parte da cidade era esse pedaço aqui que ia de que hoje a praça Castro Alves até onde é a praça do palácio onde é hoje a praça Tomé de Souza e que logo depois ela tem uma expansão ainda no século XVI e essa expansão é devida essa expansão é devida primordialmente por conta das estruturas religiosas que são implantadas especialmente a igreja do colégio e a igreja do colégio de jesuíticos e a igreja e o convento franciscano né além da própria catedral que também fica para mais ou menos nos limites do que seria a primeira cidade então nessa imagem a gente vê a configuração do centro do Salvador a cidade alta lá em cima a cidade baixa aqui embaixo e aqui a praça é a praça do estado onde desde o início vai se instalar a casa de câmara e cadeia e o governo do país do país no caso do Brasil até 1763 além de edifícios administrativos sendo o que seria o equivalente a grosso modo a praça maior hispano-americana porém sem a presença do poder secular sem a presença da catedral nessa praça né Salvador sempre teve desde o início essa configuração inusitada né uma cidade que tem fachada que tem frontispício como diria como se diria então né e a parte alta é justamente onde ficava a praça do palácio e as principais estruturas arquitetônicas religiosas da cidade nessa nessa fotografia da do século XIX a praça do palácio ainda está fechada ela fica fechada há séculos por mais é muito curioso aqui não sei se vocês veem cadê o cursorzinho aqui é o palácio do governo aí no caso do estado né da província da capitania província e tal mas que era o palácio do governo do Brasil e lá atrás tem a casa de câmara e cadeia mas a praça está completamente fechada pela casa da relação casa da moeda nesse momento aqui a gente está vendo a igreja de jesuítas aqui a gente está vendo a catedral da Sé antes de ser demolida e o conjunto que o Zé Pessoa cita da cidade baixa do Caesas Amarras que é um conjunto de inspiração pombalina juntamente com a antiga alfândega que na minha opinião é uma permanência barroca em pleno século XIX permanência nesse espírito que o Zé Pessoa apresenta o trabalho sobre Niterói de um espírito barroco barroco iluminista neoclássico pombalino ainda no século XIX que se enquadra perfeitamente nessa imagem espetacular do frontispício nessa imagem a gente vê a partir de 1870 quando é liberada a praça do palácio a casa da relação e a casa da moeda são derrubadas e é construído o primeiro elevador da Conceição o primeiro elevador que liga a cidade baixo com a cidade alta dando essa janela espetacular e valorizando potencializando o poder dessa praça dessa praça cívica da cidade essa praça oficial do poder oficial da cidade com o palácio do governo e a casa de câmara e cadeia agora visível ao fundo e aqui a alfândega e o cais das amarras mesmo assim a gente vê aqui uma imagem do século XIX do palácio do governo que foi do Brasil não é o primeiro deve ser o segundo ou terceiro construído e depois é da Bahia a casa de câmara e cadeia e é interessante que se a gente comparar essa praça não como ela está hoje ela foi toda desfigurada a partir do décimo de 1970 se a gente comparar essa praça com o que seria o sentido de plaça maior de sóculo de plaça de armas na América Hispânica ela é muito singela em relação àquelas praças gigantescas eu brinco que no sóculo da cidade do México cabia Salvador inteira no século XVI dimensão que aquilo tinha dimensão da catedral dimensão do palácio nacional do palácio de governo que tinha a praça de Lima tinha 150 150 e tal então essa praça cívica importante da cidade como disse o Mateus ela não é ela não vai nem se configurar como o principal espaço central no meu juízo é que configura como a praça do poder conventual do colégio jesuítico do colégio do convento franciscano que está um pouco mais à frente tinha sua importância tinha sua significância mas ela não é protagonista eu fico lembrando vamos chegar no terreiro de Jesus ainda o que o Gilberto Gil diz na música tradição do bairro para a cidade para a cidade significa o largo do terreiro onde todo mundo ia ou seja a cidade não é a praça do palácio é o largo do terreiro ainda no século XX e tal essa imagem de pinturas do arquiteto Jorge Rebouças na realidade ele era geragrônomo mas é maior arquiteto baiano de exercício na Bahia que na realidade não é uma imagem de época uma reconstituição de como seria Salvador no século XIX mas feita com muita precisão essas imagens são muito precisas e interessantes para a gente entender essa configuração urbana no século XIX que nos interessa então essa outra imagem à direita ao palácio do governo em frente à casa de Câmara e Cadê Salvador e a igreja mas como eu disse o protagonismo da paisagem urbana na cidade alta não na parte principal no núcleo central da cidade não é do estado das estruturas do estado mas da igreja e desde a praça do palácio em direção ao terreiro de Jesus a gente já vê fazendo aquele percurso que no estilo que Clóvis fez como que a estrutura religiosa é protagonista então aqui na praça do palácio se a gente quisesse dirigir ao terreiro de Jesus a gente tinha que pegar essa via que era a rua da Santa Casa de Misericórdia que era interrompida nada menos do que pela estrutura gigantesca da antiga Catedral da Sé que estava lá interrompendo essa perspectiva no meio dessa perspectiva no meio dessa via tinha justamente a Santa Casa de Misericórdia e para e se colocava em destaque a empena da Catedral da Sé a partir de uma grande portada uma portada provavelmente em liós com uma configuração exuberante que emoldurava a perspectiva de quem vinha da Praça do Palácio não sei se vocês sabem quando pouco antes da Catedral da Sé ser demolida na década de 30 se conjuntou a possibilidade de abrir um túnel nessa parede para o bom de passar dentro seria muito interessante mas resolveram demolir a Catedral da Sé peninosamente na década de 30 ao chegar nesse espaço você poderia pegar a esquerda e chegar no Belvedere da Sé na sua fachada e com a sua vista exuberante para a Baía de Todos os Santos porque ela ficava de frente para os viajantes de frente para o mar um hadro que não seria exatamente o hadro funcionalmente mais generoso mas em termos de impacto cenográfico um hadro espetacular uma fachada voltada para a Baía de Todos os Santos para quem chegava em Salvador comumente chegava em Salvador ou se você fosse para a esquerda você contornaria a estrutura da Catedral da Sé pegaria a rua do colégio que infelizmente não existe mais por conta da demolição dos dois quarteirões que foram embora junto com a Catedral da Sé na década de 30 e aí já havia a torre da Igreja dos Jesuítas atual Catedral Basílica de Salvador lá em destaque hoje em dia a gente tem aí nesse espaço a Praça da Sé que é uma desgraça que é uma praça inventada que revela toda a empena da Catedral Basílica que não tem nada a ver bom chegando no terreiro a gente via esse deslumbre que é essa estrutura arquitetônica urbana que é muito impressionante porque praticamente eu desconheço talvez na história da paisagem urbana barroca uma situação em que a gente tem literalmente cinco igrejas que estão praticamente conectadas em um mesmo espaço no terreiro de Jesus a Igreja dos Jesuítas atual Catedral a Igreja de São Pedro dos Clérigos a Igreja de Ordem Terceira de Santo Domingos e interpenetrando o atrio da Igreja dos Jesuítas a estrutura dos franciscanos a Ordem Primeira e lá escondidinha a esquerda a Ordem Terceira dos Franciscanos são cinco igrejas contíguas que criam uma trama profusamente barroca que é algo totalmente incomum que aconteceria por exemplo na configuração da cidade hispanohamericana a gente tem até em Cusco algo inusitado que na Praça Maior você tem Catedral e Igreja dos Jesuítas que é um dos poucos casos mas geralmente você tem na Praça Principal apenas a Igreja Secular e não tem essa concentração de monumentos religiosos que cria esse cenário exuberante em destaque por um lado a Igreja dos Jesuítas do outro lado a sua inimiga Igreja Franciscana uma em frente a outra uma recebendo sol à tarde outra recebendo sol pela manhã a Igreja de Santo Domingos a Igreja de São Pedro os Clérigos e lá escondidinha a Ordem Terceira de São Francisco as protagonistas e com uma configuração com uma distribuição no espaço incrível de frente da Igreja dos Jesuítas eu vejo em perspectiva o átrio o ádrio da Igreja dos Franciscanos interpenetrando o ádrio dos jesuítas do terreiro de Jesus juntamente com as duas igrejas que vão dividir espaço no século XVIII com a Catedral Basílica que é construída inicialmente nos XVI e reconstruída no século XVII as duas igrejas de ordens religiosas terceiras que irmandades que dividem o espaço com os jesuítas a gente está vendo aí a São Pedro dos Clérigos à esquerda a Catedral Basílica a Igreja dos Jesuítas mais uma vez a imagem dessa configuração dessa coisa contígua das igrejas e é muito curioso que se você está próximo da Igreja de São Francisco e vê a Igreja Jesuítica fica parecendo que a Igreja Jesuítica está emoldurada pela perspectiva do ádrio franciscano aliás essa perspectiva do ádrio franciscano eu me lembro de uma aula de Ramon Gutiérrez dizendo esse tipo de coisa não existe na América Hispânica você ter sobrados de dois, três, quatro pavimentos em perspectiva emoldurando a fachada de uma igreja uma igreja com uma configuração maneirista mas que só reforça um sentido absolutamente barroco de surpresa de teatralidade barroca de penetrar no seu interior que é um espaço urbano também um espaço público em que as pessoas adentram quem espera nessa fachada esse espaço hipnótico exuberante de uma arquitetura de alguma forma dura de uma igreja de três naves e dois transeptos mas que a talha dourada tira completamente a capacidade de você perceber os limites do espaço e cria essa hipnose cintilante essa magia absoluta que é típica também da América Portuguesa é muito raro uma igreja desse tamanho na América Hispânica ser toda coberta de ouro geralmente são elementos em nichos dentro de uma estrutura arquitetônica ou seja é uma imagem espetacular uma imagem de grande surpresa de grande descoberta desse interior impactante teatral grande teatro do mundo como diria Radeirão de la Barca Rodrigo Barros saindo mais uma vez aquela imagem da perspectiva que é moldura a igreja jesuítica e a gente dirigindo de novo para a igreja de São Francisco nas proximidades a gente vê lá na Gretinha a esquerda abrisse a imagem surpreendente da igreja da ordem terceira que é a única igreja do Brasil com uma fachada tchurregueresca mais no estilo hispano-americano do que estilo luso-brasileiro mas que eu entendo como uma externalização da exuberância da teatralidade do interior de São Francisco é como se pegasse a ordem primeira a parte de dentro e jogasse para o exterior da ordem terceira mas mantendo o mesmo sentido de surpresa o fato de não estar visível do espectro visual das outras quatro igrejas é essencial para justamente gerar esse sentido de descoberta esse sentido de teatralidade de algo inesperado que aparece ao nosso olhar eu quero finalizar agora dizendo isso esse tipo de trama barroca ela não é possível ser vista de uma maneira tão clara tão transparente na maioria das cidades hispanohamericanas a não ser em algumas talvez como o Cusco que subvertam o sentido muito rigoroso da quadrícula o plano do Salvador não é um plano rigoroso como o de Mendoza ou de Lima ou da cidade do México é um plano que aceita adaptações que aceita improvisações em relação à topografia e a igreja ela se aproveita disso tornando o elemento protagonista na paisagem urbana então eu fecho a apresentação aqui e já para fomentando o debate eu potei isso agora em função da apresentação do Rodrigo que eu acho isso maravilhoso não sei se vocês conhecem mas tem tudo a ver com o que tudo foi dito aqui agora isso é a folha de rosto de uma das séries de gravuras do Jean-Baptiste Falda que inclusive o Danjo citou que o arquiteto português que fez a igreja lá de óbvios ele tinha os volumes de Falda o Falda ele faz uma série de gravuras mostrando as obras exuberantes do Papa Alessandro VII que é o Papa que construiu a Praça de São Pedro construiu a Piaça del Poplo as igrejas gêmeas da Piaça del Poplo ele chama essa série de gravuras gravuras de Il Novo Teatro de la Fábrica de la Vita in Prospectiva de Roma Moderna Soutro Felice pontificado de Nossa Senhora Alessandro VII ou seja o novo teatro das construções e edifícios em perspectiva da Roma Moderna é um teatro é literalmente um teatro como da mesma maneira que o Rodrigo Bastos mostra o teatro mexicano a ideia é essa tudo é um teatro a vida se torna um teatro tudo o que vocês mostraram aqui sobre um certo aspecto são na minha opinião expressões desse teatro que é o mundo barroco seja na Europa seja na América Portuguesa seja na América Hispânica e aí agora a gente conclui e eu queria sugerir perguntar para a Luna pode abrir a palavra para a plateia Luna como é que funciona então eu queria saber primeiro eu teria tem algumas questões que gostaria de colocar não tem gente não tem muito tempo mas primeiro eu gostaria de saber se as pessoas que estão assistindo para além aqui dos membros do simpósio eles gostariam de fazer alguma pergunta para alguém depois eu abro para vocês eu posso fazer alguma colocação também tem uma questão que eu gostaria de discutir mas eu abro primeiro para o plenário se algum dos participantes gostaria de fazer alguma pergunta das pessoas que estão assistindo o simpósio tudo bem então eu vou fazer uma uma questão colocar uma questão quem quiser responder responde mas que eu acho que acaba envolvendo quase todas as apresentações se não todas é muito interessante como claramente na apresentação de Mateus por exemplo de Clóvis na apresentação de Zé Pessoa eu sei que Danjo trabalha com isso também a gente percebe no Brasil permanências do sentido da expressão barroca no século XIX é uma coisa curiosa eu já vi uma série de coisas que começaram a me incomodar quando eu começava a ouvir questões do seguinte tipo tem a ver com isso mas é mais complexo eu ouvi muitas vezes pessoas falarem assim ouro preto é toda falsa porque toda a rua direita é do século XIX é tudo falso como assim porque é do século XIX é falsa porque o barroco é do século XVIII e porque bom primeiramente sabe que uma casinha na rua direita a gente pode dizer que é barroca se aquela casa do século XIX ou no início do século XX ela segue uma configuração semelhante mas com algumas adaptações com gradiz com vidro e tal de como era feita no século XVIII porque aquilo funcionava aquilo era natural não havia ainda a ideia de preservação de patrimônio para que a pessoa fizesse copiasse como era antes ou a ideia de um estilo patrimônio então eu sempre entendi isso a maioria das cidades históricas a arquitetura civil que a gente aprecia não é necessariamente colonial depois mas nem por isso ela deixa de configurar e de compor aquele cenário urbano ou vira uma coisa falsa essa ideia de que até 1822 é falso não é colonial e tudo mais mas o danjo me despertou que isso acontece também na arquitetura erudita e eu queria até que ele falasse sobre isso um pouco a gente vê expressões da arquitetura erudita da arquitetura religiosa especificamente ou mesmo da arquitetura civil ou urbanística como mostra o Zé Pessoa em pleno século XIX que estão que dão continuidade aos preceitos parrocos eu não sei o ato daquela igreja que você mostra é impressionante não sei se é da matriz não sei exatamente se é XVIII ou XIX mas me dá a impressão que é XIX que ele é profusamente parroco completamente parroco como tem coisas que o danjo trabalha que são do final do XIX e são totalmente parrocos são permanências do barroco no Brasil legítimas não há nenhuma intencionalidade naquele momento de copiar o que era antes pelo contrário talvez a tendência era até não copiar porque o barroco era maldito no século XIX mas que se preserve em algumas cidades então eu estou colocando essa indagação para vocês se quiserem comentar sobre isso acho que seria interessante Rodrigo já que você falou do meu nome eu vou pedir licença aos colegas aqui para para continuar a conversa para benizar a todos no final concordo imensamente com o que o Rodrigo falou acho que todas as nossas apresentações elas se sucedem se somam em uma série de aspectos ainda que elas tenham as suas particularidades então eu acho que nesse sentido o encontro foi muito bom eu particularmente muito tempo na academia que eu não fico tão satisfeito em ouvir as pessoas falarem e eu acho que isso revigora muito a área eu teria perguntas para fazer para todo mundo do Zé Pessoa para o Rodrigo para o Clóvis mas o tempo nosso é escasso eu vou tentar falar aqui com o Rodrigo eu acho que eu tenho uma vantagem talvez em relação a todos aqui porque sendo eu de São João del Rey e São João del Rey eu acho que é uma cidade que conservou vamos dizer um certo estilo de vida das suas festas barrocas muito mais muito forte que o senhor o Preto conseguiu preservar a parte mais física eu acredito que a alma da cidade ela foi mais do século XVIII ela foi mais preservada em São João del Rey então a cidade como o Rodrigo coloca ela não parou não existe um limite entre parar século XVIII e começar século XIX esse limite vai se dar muito mais lá na frente com a chegada do ecletismo com a chegada da oeste de Minas aí sim você vai haver de fato uma reestruturação arquitetônica e urbanística da cidade mas mesmo assim isso pouco altera a cultura barroca da cidade que ela ainda vai atravessar o século XX mesmo com o movimento ultramontanista com muita gente contra essas manifestações da contra-reforma e eu acho que nesse sentido pelo menos até 1870 a arquitetura que se consolida ainda que ela flertando com os princípios da ordem e do rigor do deoglasticismo e mais tarde já com o vocabulário mais diverso do ecletismo ela se mantém muito fiel na sua organização no espaço nas suas técnicas construtivas muito ainda dessa herança barroca eu acho inclusive estou orientando uma tese aqui na escola de arquitetura que eu acho que vai dar um bom resultado que nós estamos inclusive mapeando o roteiro disso através do Vale do Paraíba que eu acho que tem uma contribuição muito grande principalmente nessas cidades as antigas cabeças de capitania que tornaram essa arquitetura mais erudita logicamente por uma série de fatores também o Rodrigo que trabalha mais com a ideia da retórica dos preceitos estéticos certamente estão associados a toda uma cultura que o século XIX está relendo então eu penso que essa observação ela é muito interessante e se a gente voltar falando aí um pouco do Zé Pessoa quando você falou um pouco da Vila Real de Santo Antônio eu há pouco tempo nós escrevemos um artigo eu e a professora Celina Borges colega nossa na Escola de Arquitetura sobre por que o padre Toledo incorpora o mirante na casa do padre Toledo e nós buscamos muito como aquilo era importante para um padre que era quase um homem que tinha uma posição no século XVIII ele transformar aquela casa que já existia tanto do ponto de vista do interior com as pinturas com todo um novo um padrão de luxo mas também o padrão de subir o Torreão como uma uma diferença uma hierarquização dela que me parece que tem um diálogo com essas questões que se está colocando no século XIX e também com a questão que a gente vê na Vila Real de Santo Antônio e com um determinado padrão de nova ordem de arquitetura de decoro que está circulando nesse momento o que me assombra o Albo de Falda é bastante conhecido eu acho que é o pai de todas essas coisas é como que é rápido a circulação dessas ideias que é difícil às vezes mapear como que elas circulam rápido quem são os agentes mas que certamente eu quando estive na Itália fui procurar principalmente estudar o sul da Itália a Sicília porque passou por um terremoto em 1693 e nós poderemos abrir um flanco com um diálogo muito interessante também a partir de Nápoles com a região da Sicília então é isso Cláudio depois eu quero falar com você mas não quero monopolizar a palavra não obrigado Baeta temos uma questão que a Nilce colocou aqui no Norte Papo eu acho que valeria a pena prestigiar o pessoal que nos assistiu ela fala sobre ela discorda um pouco dessa questão da nossa área está em extinção ela diz que tem um interesse renovado pelas cidades pela arquitetura colonial e eu concordo com ela e ela tem duas questões uma ela fala sobre uma dúvida com relação a separação entre Estado e Igreja e eu concordo com ela era um comentário que eu ia fazer eu acho que a gente de algum modo também um pouco levado pela pela ideia de que nós vemos hoje modernamente essas instituições não diria autônomas mas em separado com estruturas próprias eu acho que em Portugal com a questão do padrão o que foi Zé? não era isso era uma coisa só é uma coisa só em Portugal era uma coisa só e por exemplo a gente vê o próprio rei Dom João V tanto na dissertação quanto na tese de doutorado eu encontrei várias participações do rei seja em estabelecimento de praças a nova cidade de Mariana depois da inundação e ele financiando construção de capelas moras em todas as matrizes de Minas Gerais então o rei está funcionando ali ele é cabeça da ordem de Cristo ele é o papa em Portugal então eu acho que a gente tem que ver que a praça de Icó ou a igreja matriz de Ouro Preto ou a praça lá em Niterói são estruturas que funcionam para essa retórica tanto da igreja quanto do Estado é manter o sossego a paz e a concórdia dos moradores na colônia através da fé e através desse decoro das cidades então eu acho que para contribuir com aquela questão que você colocou que eu acho que ela nos afronta eu acho que eu pensaria numa unidade entre esses poderes no século XVII XVIII e começo do XIX e a segunda questão que ela coloca da regularidade geométrica hispano-americana em contraste com a nossa você também colocou isso no começo ela cita o Gruzinski na questão da relação dos espanhóis e aztecas eu queria eu não vou tanto comentar a questão que ela colocou mas eu vou trazer uma contribuição que eu acho que para nós todos acho que pode ser interessante a ideia de regularidade que a gente se acostumou a ativar nos nossos estudos e debates desde Holanda Smith Silvio de Vasconcelos Paulo Santos é uma regularidade de um olhar do XIX e do XX que olha os planos lá de cima e fala isso é geométrico então é regular agora se a gente for ler Serrão Pimentel o Azevedo Fortes que o André colocou ou mesmo o Rafael Bluto nesses tratados e no dicionário no XVIII a regularidade em Portugal pelo menos tem uma noção muito mais abrangente que é a observação das regras dele regole então é regular e no caso português é muito regular essas cidades com traçados coleantes adaptados ao terreno porque a adaptação é uma palavra de ordem é a conquista da boa ordem adaptar Niterói ao sítio então ela não vai se desenhar como o engenheiro desenhou ela vai se adaptar conforme a regra da adequação do decoro da conveniência a esse sítio é uma regra fundamental para os portugueses portanto essa cidade lá tanto Ouro Preto quanto Niterói são regulares conforme o entendimento desses portugueses e dos engenheiros que estavam aqui eu até concordo eu discordo um pouco do André se no litoral a gente tem mais fortificações cidadelas fortalezas em maior número aqui ou aqui em Minas eu estou sempre em Minas você tem o Palácio dos Governadores que é uma fortificação desenhada pelo Alpoim você tem os engenheiros militares Pedro Gomes Chaves Frazão de Brito depois o Alpoim o Antônio de Albuquerque depois mais tarde o Gomes Freire depois mais tarde ainda o Guibarães são engenheiros militares acomodando moradores abrindo ruas servindo aos arroadores dos conselhos das câmaras para abrir ruas então tem uma participação deles que não é monumental como no litoral mas ela está ali o tempo inteiro e aí eu queria contribuir com a pesquisa do André já que ele está iniciando agora ou mais interessado agora nos militares a Capela Morro da Igreja do Pilar não é do Pedro Gomes Chaves o Bazan trouxe um documento ou pelo menos a transcrição dele dizendo que a Capela foi desenhada pelo Sargento Morro novo engenheiro Pedro Gomes Chaves eu fui ao documento primário e o nome que está lá é José Fernandes Pinto Alpoim eu até publiquei em 2009 um artigo na Desígnio e na minha tese também depois publicada pela Eduspe eu tenho 50 páginas trazendo todos os documentos é do Alpoim porque em 1741 que é quando ele riscou o Palácio e a Capela Morro o Pedro Gomes Chaves já não estava ali mais o novo Sargento Morro era o Alpoim e eu até levanto lá na discussão se foi algum funcionário do IFAM ou o próprio Bazan querendo ratificar a visão do Rodrigo Bretas através do relato do vereador de Mariana coloca ali o Pedro Gomes Chaves como autor também na Capela Morro mas ali tem uma mudança uma mudança radical de um documento e portanto é do Alpoim aquilo então esses engenheiros estavam aí pensando numa regularidade que não era só geométrica era uma regularidade de hierarquia de alcançar a boa ordem a ordem geométrica possível como a pessoa colocou e tudo isso conforma um teatro de eloquência para a igreja e para o Estado ao mesmo tempo só comentar rapidinho porque esse não é o Pedro isso confirma categoricamente o que eu estou falando repare você está falando de questões do mundo português no século XVIII eu falei de questões do mundo espanhol no século XVI que é completamente diverso o nível de abstração do sentido de ordem que se tinha na configuração do espaço urbano não do espaço urbano mas dos planos urbanísticos é impressionante desde o plano de Santo Domingos que é de 1602 o Nicolás Giovando já tem relatos de pessoas dizendo que Santo Domingos é superior às cidades europeias porque é regular o Alexandre Domingos não era regular era regular não no sentido espanhol-americano é uma cidade mais para Salvador mas é impressionante como que tudo se desenvolve no sentido o que acontece as primeiras cidades fundadas que as cidades caribenhas que não são monocêntricas são policêntricas elas tem uma influência direta de fato do urbanismo regular medieval regular do que? especialmente da reconquista espanhola do território espanhol aos mouros então eles tem uma influência das cidades novas fundadas na época de reconquista que eram mais improvisados que não eram tão absolutamente ortogonais e quadrículas obsessivas assim a gente está falando de 1502 1508 1519 e tudo mais mas isso evolui para um sentido talvez mais renascentista mas que também tem origens medievais em planos que são totalmente abstratos imagina é um tabuleiro de damas perfeito que são centenas de cidades fundadas assim então no mundo espanhol tem esse sentido sim e isso tem origem inclusive na Idade Média tem um frei catalão chamado Deximenes que ele traz uma cidade ideal no século XIV que é a cidade hispano-americana a partir de 1540 que é a quadrícula perfeita que é uma cidade ideal religiosa que tem essa configuração lembrando que os grandes agentes da colonização religiosa na América Hispânica foram os franciscanos não os jesuítas ou seja um frei catalão sem poucos anos antes já pressupõe uma cidade ultra regular que é passada para cá são situações muito diferentes e tal então confirma o mundo português sempre teve essa capacidade de adaptação entre regular e não regular entre entender que ordem não é necessariamente um traçado mas no século XVI ordem é traçado se você olhar a legislação de 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 Carlos V ele fala a ordem o tempo todo isso mil mil seis mil quinhentos e vinte coisas ordem tem que ser feita com ordem tem que ser feita com um traçado perfeito tem que ser feita a cordel e regra então a ordem é ordem é ortogonal e tudo mais são mais de 200 cidades nesse sentido e só uma outra questão também sobre eu achei todas as colocações ótimas da Nilce reparei eu não estou falando que estado e igreja são separados institucionalmente o que eu estou colocando é que na América Hispânica em termos de configuração de paisagem urbana o estado é hegemônico a igreja ela tem que ela tem que se esforçar desesperadamente para ter expressão é uma catedral que é do tamanho do mundo é uma igreja que já é fachada é toda ornamentada porque o que é destinado para a igreja na estrutura da traça obsessivamente regular hispano-americana é muito digamos é muito estéreo é diferente de você botar uma igreja no alto do morro em ouro preto certo? assim lógico que o estado e a igreja tanto na América História como na América Portuguesa estão juntos mas em termos de expressão de paisagem de resultado a igreja é hegemônica no Brasil mesmo Mariana se você vê lá onde está a casa de câmbio e cadeia o que domina é Carmo e São Francisco na Praça da Sé que domina é a Sé está em ouro preto Olinda Salvador Tiradentes e tal então não enquanto estrutura política institucional e tal mas enquanto paisagem a América Hispânica há um domínio do estado na América Portuguesa há um domínio da igreja apesar de que em ambas as situações o estado e a igreja estão ligados estão vinculados absolutamente o que acontece na América Hispânica é a conquista em nome da cruz e da espada a cruz em primeiro lugar tem a espada Rodrigo Rodrigo deixa eu só falar uma coisa é porque vai acabar essa mesa já anunciaram aqui que em um minuto você vai fechar vamos numa outra ocasião hoje eu tenho que abrir de novo abre outra mesa deixa o Matheus falar a próxima mesa deixa a gente falar se vocês quiserem se vocês quiserem me mandar a gente vai arrumar um link aqui não tem um cafezinho com prosa comece agora a gente pode ir todo mundo pra sala a gente convida uma sala e vai continuar a discussão você consegue mandar todo mundo pra lá? Oi? não, mas acho que tá legal acho que foi ótima a discussão Matheus, você não quer falar rapidinho não? só dois minutos aí? você queria colocar? eu só queria colocar um minutinho que essa regularidade essa ênfase na regularidade na leitura e que o regular é melhor também vem muito do movimento moderno que escreveu toda a base da historiografia que a gente tem quase no Brasil então o que a gente tem hoje em dia é um pouco relativizar a importância que a gente dá se é regular ou se não é regular e se o regular é melhor que o não regular sabe? eu acho que a gente tem muito que desconstruir um pouco essa forma como vem a base que formou toda a historiografia da arquitetura do urbanismo do Brasil e eu preciso me despedir porque eu tenho reunião do Centro de Extensão há 10 minutos atrás gente, eu acho que eu não vou pro cafezinho não porque eu também tô lá que foi maravilhoso bom demais excelente só um minuto diga, Ju ela fez um link aí tem o link do cafezinho Evelyn, você não ligou o microfone? excelente mesa maravilhosa tô com milhões de coisas pra estudar e rever eu uso muito o trabalho do Rodrigo do urbanismo conveniente que eu acho fantástico e eu tenho algumas perguntas mas eu acho que eu vou descobrir depois eu quero conversar com você essa história de pombalina e neoclássico vamos conversar vamos conversar vocês são especialistas na época eu só estudei o teatro da época o teatro, o edifício teatral da época então gostaria de conversar sim Zé gente, parabéns adorei beijo obrigado pela presença tchau Legenda Adriana Zanotto